Qual é o balanço que a Brascom faz do evento? O Seminário Políticas Públicas e Negócios da Brascom foi constituído com um objetivo de ser, primeiramente, um fórum de discussão entre o setor e o poder público, de reflexão de ideias no sentido de superar entraves e fomentar o setor em benefício do Brasil. E não só um fórum de discussão, mas, na medida em que a gente vai capturar essas ideias, produzir uma resenha, transformar ele também em uma caixa de ressonância, para que a gente possa utilizar essas discussões, os insights, em prol da produção de políticas públicas para o futuro. Nesse sentido, acho que o evento atingiu os seus objetivos. A participação de todos foi muito efetiva, muitas perguntas, excelentes debates, com profundidade, com densidade e com diversidade de opiniões dos diversos representantes de diversos ramos que tiveram no nosso seminário. Como é que você faz a separação? O primeiro dia foi de políticas públicas, o segundo dia de negócios. Qual é a variação? Como é que você resume o que foi discutido e o que mais tocou e o que mais ficou de importante do debate? Como você bem comentou, foram dois dias diferentes. O primeiro dia é devotado a políticas públicas e o segundo a negócios. No segundo dia, sendo a relação do setor com o setor público, na relação de contratante e contratado, provedor e aquele que utiliza. O primeiro dia, eu acho que o que saltou aos olhos foi um razoável consenso da necessidade de se construir políticas de Estado que tenham longevidade e alcance em prol não só do próprio setor de tecnologia da informação e de tecnologia da informação e comunicação, mas também tocando outras áreas, tais como relações laborais, proteção da privacidade e de dados pessoais, matérias que transcendem a própria tecnologia da informação, mas que com ela compõem um ambiente de negócios favorável para o Brasil. Também tocamos na necessidade, por exemplo, de destravar investimentos, não só em infraestrutura, mas também o incentivo e o fomento à inovação e à internacionalização das empresas. Então foi uma agenda bastante abrangente. O segundo dia, o segundo dia foi o dia dos negócios, o que também transpareceu, o primeiro foi uma abertura muito grande do contratante público de trabalhar mais próximo do setor, em termos de produção de barramentos de software, de abertura dos dados, de abertura da informação e de um chamamento até das próprias startups e das empresas a partilharem, co-partilharem o desenvolvimento das aplicações. A gente também percebeu uma avidez do setor público em acelerar a sua própria transformação digital, com a adoção das novas tendências tecnológicas, como serviços em nuvens, como a parte de big data e a simplificação dos próprios processos. Também percebemos uma certa ansiedade de todos na mesa da superação de determinados fatores que inibem essa adoção mais rápida. Precisamos rever os processos licitatórios, o marco legal licitatório. E, por fim, sem nunca negligenciar a segurança da informação. E aí a gente também observou uma confluência muito interessante de pensamentos de que a questão da segurança da informação precisa, merece uma abordagem holística. E isso, no conto geral, tivemos um encerramento brilhante com uma nova orientação da STI que vai nesse sentido. Holística, abrangente e de proximidade com o setor. Você diria, então, que a TI passa a ter um peso nesse trabalho do governo de se aproximar do cidadão e também das empresas privadas para ajudarem o governo a ter serviços melhores para o cidadão? Perfeitamente. O foco é o cidadão. O foco é a eficiência do Estado e aquilo que o Estado provê para o cidadão. E o que ficou muito claro é a transversalidade da tecnologia da informação em todas as atividades do Estado, isso no segundo dia, nos negócios, e no primeiro dia é a transversalidade e o caráter transformacional que a TI tem sobre a sociedade, de um modo geral, e o sistema produtivo e a economia nacional. Eu destacaria também, Ana Paula, um outro aspecto. Nós vimos uma união muito forte do setor. Nós tivemos, dentro do seminário, a presença marcante da ABS e da SESP, os seus presidentes estiveram aqui, falamos de teses, falamos de pleitos, falamos de ideias de uma forma conjunta, de uma forma em agenda comum. E isso é muito, muito relevante. Queria também ressaltar aqui e agradecer o papel absolutamente essencial dos nossos patrocinadores. Foram eles que fizeram o evento ser possível e eles trouxeram, aportaram um conteúdo muito qualificado, principalmente na discussão das novas tendências e dessa nova economia, que não é mais só do conhecimento, mas é uma grande economia das ideias. E destaco também a interrelação com a academia, a presença do Instituto Federal de Brasília, fazendo a primeira transmissão ao vivo do nosso evento, para todo o sistema dos institutos federais, e a presença do Centro de Estudos Sociedade de Tecnologia da USP, com os pesquisadores que vão nos ajudar a preparar uma resenha desse evento. E é importante essa resenha, porque ela vai coletar todas essas ideias e disponibilizar como material de reflexão para que a gente transforme a discussão em ação. Quer dizer, é transformar a informação num dado que possa ajudar na tomada de decisão. Exatamente. E isso abre, já adianto, um grande otimismo de todos nós, para que aquela ideia de transformar esse evento num evento perene possa vir a se tornar uma realidade. Então, nós já estamos pensando no seminário PPN do ano que vem. E o que vai vir no seminário PPN de 2017? Olha, vai vir muito do mesmo do que a gente fez, em termos da sistemática, da dinâmica. Mas o que a gente espera é alargar a base de diálogo, ter outros atores. Tivemos a presença expressiva do Poder Executivo, tivemos uma presença marcante do Poder Legislativo nesse evento, com deputados e com a presença do TCU, mas temos muitos outros órgãos da Administração Pública Federal, do próprio Legislativo, das Casas Legislativas, do Judiciário. Enfim, tem um monte ainda, um número muito grande de atores que influenciam o nosso setor e que são influenciados pelo nosso setor. O que nós pretendemos no ano que vem é fazer esse diálogo ser ampliado. Mais atores, mais gente envolvida na discussão, em prol do setor, mas, sobretudo, em prol do país. Para que isso seja bem sucedido, eu peço a todos que estão ouvindo esse vídeo que façam os seus comentários, que enviem o seu feedback. O que a gente pode fazer de melhor no ano que vem? O que funcionou bem? O que foi bom? O que pode ser melhorado no ano que vem? E eu espero a presença de todos vocês e a presença dos novos atores, em massa, em peso, no ano que vem, no Seminário Políticas Públicas e Negócios da Brascom, como uma caixa de ressonância e esse fórum de debate, em prol do setor, mas, principalmente, em prol do Brasil. Obrigado. Obrigado.